Eu estou aqui em Itacoara Renda, Paraguai, e estamos aqui fazendo fosfito. Trata-se de ossos com madeiras locais, diferentes tipos de madeiras, e também algumas terras, terras de cupinzeiros, e trabalhamos com folhas, com materiais mais duros, como esses, que tem óleo, também utilizamos para fazer isso, dois tonéis, onde prendemos fogo embaixo, e sai uma fumaça branca, essa fumaça branca é um gás que já ajuda a tratar as árvores, aqui onde estamos é uma baixada, então, essa fumaça vai tratar as árvores de doenças. Também utilizamos ossos, ossos de animais aqui coletados, na volta. O melhor são ossos que tenham mais graxa, que são mais novos, e aí dá um bom fosfito. Também utilizamos folhas de bambu, essas palhas, porque tem silício, silício é o que brilha. Basicamente é isso, depois desse material, essa cinza, será peneirada, moída, e transformada com açúcar. Ainda assim, fermentada. Jaime Carvalho, de Itacoara Renda, Paraguai.